Fala, torcedor cruzeirense! Olha o que o Neto falou, gente. Ele afirmou, não, ele cravou. Cruzeiro vai cair para a segunda divisão. Agora eu vou te perguntar, antes da gente reagir ao vídeo, vou perguntar para você, torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro já caiu para a segunda divisão? A gente acabou de entrar no Z4, né? Está com esse pensamento? Comenta aí para mim. Ganhou o jogo do Cruzeiro, que por sinal, vai cair para a segunda divisão. Escuta aí, cruzeirense! Escuta aí, Dressel Lopes! Escuta aí, Nelinho! O time do Cruzeiro vai cair para a Série B. Aí, isso não é de agora, né? Isso é falado por muitas pessoas desde o início. Algumas coisas sobre o Ronaldo. O Neto já tinha falado. Mas o que a gente que é torcedor, a maioria, preferiu? Preferiu seguir o caminho de, não, vamos acreditar no Ronaldo. O Cruzeiro acabou de subir, né? O Ronaldo fez um bom trabalho na Série B. Só que a impressão que dá, pelo menos para mim, é que o Ronaldo tem condições e tem estrutura para gerir um Cruzeiro de Série B e não um Cruzeiro de Série A de primeira divisão. E aí, em alguns pontos, na questão do rebaixamento, não. Eu não acho que o Cruzeiro vai cair. Mas, em alguns pontos, essas pessoas que lá atrás avisavam algumas coisas sobre o Ronaldo e, no pior momento possível, elas começam a ter razão. No pior momento possível, na reta final do campeonato. Se fosse no meio do campeonato, lá atrás, talvez a gente poderia fazer alguma coisa assim mais... Mas agora é mais complicado. É mais complicado. Isso é coisa de atleticano, né? Esse negócio de gosto dos dois... Gosto dos dois... Palmeirense e gosto do Atlético. É, atleticano e palmeirense. Isso é coisa de atleticano. Atleticano que tem o costume de vestir duas camisas. Ah, eu sou atleticano e torço para não sei quem. Ah, gente. Se for jogar contra o Cruzeiro, então, os caras vestem qualquer camisa. Não, você é ídolo dos dois. Você é ídolo dos dois. Vai cair ou não para o time que você viu? Vai cair, vai cair. Mas não é só porque você está torcendo. Não vai cair. Não vai cair porque nós não vamos deixar. Não é... Não é pelo Ronaldo, não. Ah, não vai cair por conta do que o planejamento... Ô, gente. Estou com ódio disso. Vocês vão ver. Tem uma galera me falando. Lá na frente, quando o Cruzeiro permanecer, vocês vão descobrir que vocês que estão com medo agora, estava errado. O planejamento do Ronaldo era permanecer. Gente, se o Cruzeiro permanecer... Olha aqui para mim. Se o Cruzeiro permanecer na primeira divisão desse ano... Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu não consigo acreditar que o projeto... da diretoria do Ronaldo era passar esse sofrimento e essa vergonha. Que é isso que nós estamos passando. O Cruzeiro não é time de ficar no Z4... e não é time de ficar passando esse medo na cabeça do torcedor ali o tempo todo. Não? O Cruzeiro é o Cruzeiro, gente. Ah, mas é o primeiro ano que subiu. Não estou nem aí, velho. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil jogando a Série B. Por quê? Porque era a camisa do Palmeiras. Agora nós vamos ficar se apequenando assim? Não, hein? É o Cruzeiro, gente. Não é assim, não, hein? Mesmo que o projeto seja... Pés no chão, né? Que é um projeto pé no chão, só se permanecer. Mas não pode... O Cruzeiro, a marca Cruzeiro, falando como o Safa agora... A marca Cruzeiro não pode passar a vergonha que está passando. Porque é um time fraco. Não é fraco, é ruim. Desculpa, é ruim. Um time ruim. Um time fraco não é para envergar a camisa do Cruzeiro. Não é. E aí? Fato. Fato. Aí eu concordo. Não concordo que o Cruzeiro está rebaixado. Como ele falou. Mas eu concordo que isso aí é um fato. Os jogadores que estão aí não têm envergadura para vestir a camisa do Cruzeiro, gente. Não têm a condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Isso aí foi dito por muitos desde o início. Talvez, por a gente querer muito o sucesso do Cruzeiro, em alguns momentos... Pô, véi. Você fala, não, não é possível. Esse cara não está certo, não. Isso é... Não... Não... Esses jogadores aí vão dar certo, senhor. Eles vão jogar bem. Agora a gente está vendo, da pior forma possível, que eles estavam certos, véi. Impressionante essa fase do Cruzeiro. Mas tem um ponto aqui também que eu queria trazer. O neto é corintiano. Não é cruzeirense, senhor. Tá? O neto, ele tem uma dor com o Cruzeiro. O Cruzeiro tirou aquele título do Corinthians lá atrás. E o neto, filho, ele é mordido com isso. Aliás, todos os clubes do futebol brasileiro são mordidos com o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro caiu, isso foi comemorado como se fosse um título. Foi comemorado como se fosse um título. Tá? Então, é... A gente vai fazer aí algumas simulações aí no próximo vídeo. Pra gente poder simular aí essa permanência do Cruzeiro com muita dificuldade. Sendo pessimista. E... Mas mesmo assim o Cruzeiro se permanecendo. Tá? É... Mas é isso, galera. O momento é da gente se unir, torcedor. Fazer cobranças. E apoio também. Porque esses caras têm um psicológico fraco. Eles não aguentam pressão demais. Eu tô falando isso aqui desde o início. É... Infelizmente... Infelizmente... É... É muito pior que eu pensei. Eles são muito mais fracos do que eu pensava. Psicologicamente. Então... É... Nosso momento é complicado. Mas a gente vai arrumar uma forma de sair dessa situação. Tá? Porque não tá tão difícil, não. O Cruzeiro tem que jogar menos. É... Pô, velho. O Cruzeiro tem tudo pra sair dessa situação. Só não sai se a incompetência passar. Do extremo. Tá? É isso. E não pode passar, não. E nós não vamos deixar, não. Torcedor do Cruzeiro não vai deixar isso acontecer. Fechou? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like aí, se puder. Tamo junto. Até a próxima. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.